Aqui é o soldado Vitor, gostaria de te agradecer em primeira mão por ter me apresentado o curso superior sequencial. Aqui em Minas Gerais é exigido curso superior e ele é aceito aqui pela Polícia de Minas e de outros estados. Então só te agradecer, cara. E fala pro pessoal aí, dediquem, senhores. Recomenda aí o curso superior sequencial pra quem ainda não tem o nível superior. E é isso aí, pessoal. Estudem, dediquem, que vai valer a pena. Força e honra! E é isso aí, pessoal.